Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui este apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua Cambuataz. Aqui a sala, ponto de acesso ao imóvel. Olha aí. Vou mostrar ainda o troço de prova e o sexto. Imóvel bem iluminado, bem ventilado. São dois dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Aqui temos o segundo dormitório. Aqui o banheiro, pia sanitária, chuveiro elétrico. Aqui temos a cozinha com espera para a máquina de lavado. Espera para tanque. Minhas estelas, espera para pia. Gás central. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente vai visitar um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do Quinto Andar.